Desculpa moça, meu estilo é vira-lata A culpa não é minha se seu filho me idolata Tô chapando que tô dando dica pro psiquiatra Bebo sempre manobrando, copo igual acrobata Salvador versus preto, primeira batalha da noite A hipoteia, não quero me decepcionar com vocês, hein? Eu quero sentir a vibração Quem quer batalha pô, grita sangue! Sangue! Ei papai! Todo mundo com a mão pra cima! É só os índios mais pesados da tribo que incendeia e cê batalha É só os índios mais pesados da tribo que incendeia e cê batalha É, na sua blusa tá rec e cê tá moscando Tipo de MC que muda a postura quando tá gravando Meu truta cê não entende que agora eu tô te atacando E cê batalha da tensão porque que cê tá conversando Aê, cê não entende que essa parada, que essa postura na batalha vai tomar uma oreadas Cê não entende, cê não conhece cultura de rua, né? Rec é que quando eu rimo o preto só recua Mano, cê escraviza seu povo, capitão do mato Eu tô conversando porque converso e te mato Tá entendendo? É o ultimato Você não passa de um peito, eu te quebro, isso é um fato Vê como que eu faço, seu verso tá torto Cê não raciocina, é só um peito morto Tio, porque cê sabe eu vou te quebrando Tô insano no plano e hoje cê tá escroso Cê tá me confundindo que eu não sou capitão Sou dos menino que jogava na rua sem capotão Cê não entende, né? Truta que esse é o momento Não sou capitão do mato, cê tá com postura de nascimento Só que eu te quebro, a rima não é alheia Capitão, eu sou só capitão da areia Aê, autodidata, louco Cê não se candidata, por isso só leva toco Mano, cala a boca aqui, repara Na verdade você quer até falar que você é o gara Só que cê não entende, cê é sequela Cê é papo de areia, cê tá parecendo até um prego nela Aê, 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 aê irmãozinho Eu não sou o gara, mas é santizu Arte da guerra e nela eu luto com garra Aê, a rima é feia E na areia é só sua pegada, arrombada E ature, se você tá com garra hoje Eu te mando pra manicure Aê, meu truta, cê não entende que agora você é porguês Na verdade cê é Jason, vim ser sexta-feira 13 Nossa, na verdade sem estratégia Porque um filme de terror pra mim é só comédia Por isso que eu te quebro, MC de Araque Tiago Ventura não rima, só faz isso and up Vamo lá, vamo lá, vamo lá Esse microfone aqui eu falo pra vocês Ele tá desde a décima edição da batalha A gente já tá na centésima 120 já, né, velho Esse aqui, velho, mas tem que aposentar ele pendurando a parede, mano Pelo amor de Deus, mano Aê, barulho para as rimas do Salvador Uou Preto Uou Segunda plateia, um a zero preto Vamo pros jurados, beleza? Três, dois, um Um a zero preto Terminou, começa, é quatro, dois, dois Chega com dois Uou, 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 uou Não é ampulheta Cê vai sentir meu ódio Na verdade é areia Você é só uma bomba relógio Se o papo aqui for ampulheta Por isso que cê tenta Mas agora você arruma treta Tio, preto é treta E mano, cê não arruma nada Pois leva a pantada e não anda de bicicleta Tio, porque cê sabe não aguenta no mic É porque rimar é igual andar de bike Eu sou bomba relógio, esse é o assunto Que eu tô com meu povo e seu explode Eu levo todo mundo junto Você tá com barro, cê sabe nem amigão Você fala coisa, não entra em concordação Ele tá com garra, esse é o caminho Só que hoje na batalha preto Você dança gatinho Aê, cê não entende que a rima é ilesa Mas na minha frente cê só mostrou postura de tigresa Cê leva todo mundo junto, aqui cê vaza Se eu morrer, sou inspiração Nas treks que nem mufasa Aê, isso é rima, é faixa de gaza Por isso que cê não entende mais avançado que a NASA Na verdade truta, deixa eu te explicar Com certeza nessa fita você não é eficaz Você quer ser mufasa, só que hoje eu vou matar Na verdade você é simba Porque não tem gás Aê, mas cê sabe né mano, não sou simba Eu faço free, origem indígena Não é guaraná, é guarani Aê, te quebro aqui no free Por isso que cê sabe camarada, cê nunca foi MC Mano, cê não entende, eu me assemelho Cê quer falar de raiz indígena, cê vendeu seu povo por espelho Aê, cê não entende que essa é a sessão Tipo música, ziena tão rindo do que se o rei da savana é o leão Mano, sabe que cê é escroto Te carrego na zima do metrô Só lucro em cima dos outros Tipo, mano Não fala na minha vez, senão toma micizada Essa que é a parada e não tem engano Mano, sem maldade, ô meu aliado Cê pode me agredir na batalha, só que vai ser cobrado Não vou fazer isso que eu não sou, moleque Eu te busco lá fora, por cá que eu respeito o rap Terceiro! 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 Jurados! Três, dois, um É terceiro round Por favor, não se agridem, tá? Por favor, filhos Aê! Quem começa? É isso aí, ZL, respeito na casa, porra Quem começa? Preto começa, o terceiro vai pegar fogo Todo mundo com a mão pra cima, solta nós DJs, não dá Vem geral, vem geral Vem geral, vão, 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 vão Se eu morrer ou vai matar, vai morrer Quero ver, eu quero ver Sank Quero ver, eu quero ver Sank Ei Ei Sem respeitar o rap, aqui na rima Eu respeito o meu pisante Por isso que eu não vou pisar em cima Desce falso MC, seu rap não é lindo Mas sem respeito o rap, hoje você é o meu tapete de bem-vindo Isso daqui pra mim é pano e por nada eu sinto Até porque essa merda aqui eu ganhei lá na 25 Mas deixa eu te explicar, cê sabe é seu momento Eu não te bato porque ser MC é ser exemplo Mano, cê não treina, cê não rema Isso é pano e de você não vou sentir pena Por isso que agora rima o preto fraga Você é safado e sabe que o pano rasga O pano rasga, igual vou te rasgar Nas ideias cê sabe, você não vai argumentar Você não passa pano maliado Por isso mesmo que na batalha hoje pro preto tá moiado Eita moiado, as ideias do menino Você passa pano e também passa uns pinô Por isso que eu te quebre e não me atrapalhou Você passa uns pinô, mandando vários raiôs Mano, eu não passo pino Mas se eu passasse não era da sua conta, ô menino Cê sabe porque eu te explico que a rima não sai ilesa Cada um tem sua maneira pra pôr comida na mesa Mano, eu sou verdadeiro Cada um tem sua maneira, mas esse não faz o frimaneiro Na verdade eu sei que cê passa uns pinô O cérebro também é um músculo, então é supino Mano, cê não tá agrandando essa plateia Sinceramente, vou ser maneira nas ideias Sabe porque cê sabe que agora é sem ironia Não só de pão vive o homem Igual chamã, também com sabedoria Palmas pra essa batalha, família! Com vocês, hein? Barulho para as rimas do preto! Salvador! Prato! Salvador! Jurados! Três, dois, um! Aê, ficou bem parecido os gritos Mãos para o preto Por favor, quem gostou das rimas do preto Mãos para o Salvador Deu preto, família Palmas para o Salvador aí